Do fundo do meu coração, eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal E até poderia te dar um champanhe Mas se você se inscrever e deixar o like Eu posso engravidar a sua mãe O vídeo já começa assim, a mulher quer beijar todo mundo, tropa Que porra é essa, mano? Já começa assim, o vídeo hoje é mais 18? A mulher já quer fazer uma suruba, ela já quer fazer uma suruba, já? E hoje direto da cidade inteira, atriz do Maranhão No evento Animacon com vocês no quadro Animacon? Ainda, né, tropa? Eita, porra, toma, eita Já vi, eu vos apresento eles, maranhenses, bevês, loucos para passar uma cantada, os rapazes Já vi, já, um Eita, o Maranha Ó, a primeira Uh Pelo amor de Deus, o que é isso aqui que meu olho tá ardendo? Que adjetivo eu posso usar aqui pras meninas? Charmosa, linda, gosa, perfeita, maravilhosa, dona do meu rabo O quê? Cornas Dona do meu rabo? Isso aí eu nunca vi não, tropa Como assim, rapaz? Cornas também, é, cornas Mas dona do meu rabo? Caras, perfeitas, charmosas, maravilhosas, as meninas Que ela já tá louca Porra, Mag, pra mim, mano, eu lia muito Mag, tá ligado? Magdiel, puta que, você não queria falar Magdiel, tropa O cara, ele fala metade, quando o nome do cara é muito feio, ele fala metade do nome, tá ligado? Magsete, é Magsete o nome da fera Magdiel, um nome feio da peste Magme, só tem nome feio aqui, mano Quantos anos você tem? 22 Como que é seu nome? Alice Alice Mas por quê? É com as flay do quê? Daífio Hã? Daífio Pê da hora, é trocadilho com o nome O Sude, Homem-Aranha Miles Morales, da animação Miles Morales, uai Oxi Eu não sei o que é Miles Morales, não Miles Morales Miles Morales, pra mim isso aqui era uma aranha Miles Morales, eu não sei, nunca vi não É, 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 o que pô é essa? Você é o nome aranha daquele universo Como é que é o bagulho aí? Que vergonha alheia da desgraça, véi Vai ter, vai ter Você é fã da Marvel? Não Já começou mal O foda é isso aqui Porque assim, mano Vamos supor que, né Eu vou botar Vamos botar um cara bonito ali Vamos supor que fosse eu Lindo pra caralho Gostoso pra Se eu tivesse com o mesmo personagem dele Você ia perguntar pra ela Você gosta da Marvel? Ela ia falar que sim Tá ligado? Mas como o cara é estranho Acabado Fudido Tá ligado? Nome feio para um caralho Ela fala que não gosta Certo, tropa? Mas se fosse um Brad Pitt ali da vida Aí ela gostava da porra da Marvel Aí só porque é o cara Entendeu, droga? Também não Caralho, mano Não, não, não Essa menina sabe nem quem é Miles Morales Tá ligado? Eu nem sabe quem é Miles Morales Ela fala que não gosta Só porque o cara é feio, mano Mano, se eu fosse esse cara Eu já saia fora Eu não passava nem cantada Ia gastar saliva Ia gastar uma cantada Tá ligado? É foda Porra, esse moleque, mano Ô, véi O pior Eu vou falar pra vocês, mano Pera aí, mano Pera aí Deixa eu coisar aqui O homem é uma desgraça Eu vou passar um Vou passar uma visão Pra vocês aqui agora Viado Ele se deu bem Até se deu bem Ele falou uma coisa boa Bonita Mas pretenção Se é eu Que a mulher chega e fala Ah, eu não gosto da Marvel Eu não gosto do personagem Que ele tá usando Eu já falo também Ah, ele ia perguntar pra mim Você gosta do personagem Que ela tá usando? Odeio Odeio, tá ligado? Porque assim O homem gosta de ser maltratado Tá ligado, tropa? Quanto mais a mulher espanca O desgraçado Mais ele vai igual o cachorrinho Entendeu? Então aí que a mulher espanca mais, tropa Ó Espanca É por isso que a mulher espanca Ah, é por isso que um cara igual o meu irmão Apanha em casa Tá ligado? Um cara igual os meus cunhados Apanha em casa Entendeu, tropa? Uns cara igual os primos meus aí Apanha em casa Entendeu, tropa? Porque o relacionamento Ele vai manter a vida toda Do jeito que ele começa Certo? Se ele começa O homem já sendo espancado Vai começar Vai ser espancado o resto da vida Entendeu? Mas se não Se o homem bota uma moralzinha ali Mostra, né Que ele tá ali, né Entendeu? Não é também pra Ah, eu sou o mandão Porque também não pode ser Mas mostrar ali que, né Agora é foda, mano E você? É, eu apanho de vez em quando aí, mano Então, deixa aí Porque eu deixei apanhar mais pra frente Entendeu? Então eu apanho de vez em quando Já esse que eu falei Apanha todo dia, entendeu, tropa? Eu sou um baita De um bovinão mesmo Você tá preparado Bovinão Com certeza, né Então, olhando pros olhos da moça Passe a sua cantada Gata Eu queria ser o Thanos Mas o Thanos eu não posso ser Porque o Thanos quer Ó, fodeu Tá vendo? Essa menina, ela assiste meus reacts Essa menina aqui, ó Essa menina Eu tenho certeza Que ela assiste meus reacts Por quê? Quando chega que eu posso ser Gata Eu queria ser o Thanos Mas o Thanos eu não posso ser Quando chega que fodeu Entendeu? Cabou Pra mim A cantada acaba aqui Né? Já era Já era Cabou, acabou Então ela assiste meus reacts Ela já balança a cabeça Olha, eu tenho dor Que ela já balança a cabeça Olha lá Olha lá Caramba Eu queria ser o Thanos Mas o Thanos eu não posso ser Porque o Thanos quer as seis joias E a única joia que eu quero é você Você é fã da Marvel? Não Demente Carai E ele foi burro ainda, viado Que ele tava falando do Thanos Que era da Marvel E ela falou que não era fã da Marvel Mano Que cara fodido da porra Mano Você merece ficar visto Você merece ficar visto O resto da sua vida Cara O resto da sua vida Você vai ser visto O resto da sua vida Irmão Olha a cara de virjão A cara de virjão Eles não gostaram E aí fila da puta Eita porra Caraca Quer tentar outra? Posso falar um verso? Claro Um verso é sempre uma coisa bonita, romântica Manda o seu verso pra moça Meu pau tá morto Minha voz Ai Postão de luto Um cara perfeito Posso até não ser Mas farei o possível pra agradar você Carinho, respeito, amor eu vou te dar Tudo o que sonharmos juntos Deus irá realizar Eita porra Caralho Tudo o que sonharmos juntos Deus irá realizar Ele já quer Mano Ele quer transar e casar logo Dropa Que lindo cara Que que você achou desse Desse verso Gostei não Nego Mano Para Tá vendo Quando você viu que o cara apanhou uma vez O cara apanhou a segunda E ele queria apanhar a terceira Mano Da primeira vez que ia apanhar Já era pra sair quebrando Dropa Sai daí Sai daí É foda Dropa Por enquanto é isso Ela acabou sendo expulsa Pela plateia A voz do povo É a voz de Deus Sai daí Ô maranha Feio da pete Pô maranha Porra Caralho Esqueci o nome Ah eu quero Ah não Não vou deixar não A Blaze Vou deixar a Blaze Primeiro Caralho 17 mil Mucas Tá rico né Eu vou deixar Tá ligado Não 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 Eu só vou divulgar Quando me patrocinar Tô quase ganhando patrocínio de ar Tropa Mano Falta Caralho Isso aqui é mentira Rapaz 60 mil 60 mil Mucas Aí não é mentiroso Não menino Em rodadas grátis de creche Clica aqui E bora pro vídeo Cirilo 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 Você quer javazer agora? Pode ser meu amigo É meus queridos Quantos anos você tá sendo? Javane da Rima Eita Javane da Rima Você é a Maria Joaquina então Vem cá Como é seu nome? Alice Alice no País das Maravilhas Eu gostei do cara Isso aí Eu acho que o cara tem que ser assim Mano Esse cara Ele é tirado Eu gostei Esse cara é foda Esse cara é foda Eu gostei desse cara Esse cara Eu dava um beijo na boca dele E ele é bonito A menina é bonita também É mentira Ele não é feio não O dia mais feliz da minha vida Não Ele de lado Ele é mais bonitinho De lado Ele é mais bonitinho Mas quando vira de frente Fica meio esquisito o homem Fudeu tropa Fudeu Mediano 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 É um cara mediano É a primeira vez Você acha que foi sincero? Não sei Creio que sim Agora Você tá buscando o que? Perdeu o bebê Uma namorada Ou uma esposa Tudo isso E mais um pouco Muito machucado Queria uma oportunidade Mas você é bebê mesmo? Eu sou bebê zoado Tudo Meu apelido entre as garotas Era jamais E você é bebê? Sou eu Quem acreditou que ela é bebê Dá um grito aí Quem acha que ela não é bebê? Você treinou a vovação Para uma cantada? Cara eu já nasci pronto Esse cara é foda Essa menina vai beijar na boca dele Vai beijar na boca dele Vai beijar Passe Passe Eita porra Você não é metade de um eu Pois a metade de um eu É metade de um rato A minha metade é você Ai cara Eu achei que ele ia muito bem Cara Eu achei que ele ia Ele ia passar na cantada Passei uma cantada ruim E agora Giovanni E agora meus queridos Pegue o seu banquinho E saia de mansinho Ela tá querendo ele Mas com essa cantada Ele não vai conseguir O cara com a cara Na moral de boa Não dá nem me manda Ozinho Dos átomos Da fotossíntese Tá ligado? Porra Eu reparei agora Seu batom tá borrado Eu comi Eu tava comendo Eu tava comendo Hamburgo O que que você comeu? Cachorro quente Mas você tinha falado Hamburgo Sei lá Ai não tá beijando Na boca de todo mundo Não menino Tô sabendo vai Tá preparado então? Sim Ah vai te olhar de novo Tem que ser cavaleiro Ceia É você Tem que ser cavaleiro Cavaleiro ele falou Vamos ver um filme Do meu beijo na sua boca Ai meu Deus do céu Véi Bom você gostou? É Quer dar um selinho mesmo assim? Não Mano ele perdeu Por causa da cantada Porque ela queria muito Tá ligado? Mas mano Não sei Olha só véi É muito estranha a vida Tipo assim Você para A pessoa te vê A primeira vista É tipo assim Porra Igual ele Eu vi ele A primeira vez que eu vi ele Apareceu Eu falei Esse cara é foda Esse cara vai amassar Tá ligado? Eu acho que ela teve O mesmo pressentimento Só que Quando ele passou As duas cantadas Ele ficou parecendo Tão doente Tão doente Que a mulher não queria mais É uma vergonha alheia Como é que eu vou beijar Na boca de uma desgraça dessa Não tem como Entendeu? Esse é ruim Felipe Mas quando você fica com combeca Combeca? Combeca Por que é combeca? É porque a fala do meu personagem Que eu jogo Mal fiz Ele é duro como pedra Aí quando eu fui falar Com meus amigos Sai o combeca Ah mano Da hora Alguém quer saber disso Tropa? Não Do nada Ninguém nem quer saber disso Tá ligado? Tipo assim Ah é combeca Por que é combeca? Ele vai contar uma história Não é combeca Eu nem falava combeca Tá ligado? Doido Doido Nerd também Nerd Tem uns nerd Mano Ultimamente Uns nerd Mais atual Tá até legal Tem uns nerdzinha Até legal Mas tem uns nerd Que ainda tá N nerd de 2010 Ainda Que é os nerd Doentão Tá ligado? Sim Como é seu nome? Ivna Lohane Esse é o combeca Combeca Essa é o Lohane Trazer Trato feito Que que foi? Trato feito O cara tá acompanhando as edições Obrigado É com a sua edição Eu adoro De Boku no Hero Você conhece? Sou muito fofo Sou muito fofo Ele é meio frio E meio quente Ele solta gelo e fogo Dependendo da individualidade Que ele quiser É isso mesmo? É isso mesmo Eita Pô Aí já ganhou a gata Aí Vai transar hoje Começão Você prefere Você prefere o seu lado gelo Ou o seu lado fogo Porra É hoje Que clã Tá preparado Tá preparado Tá preparado Tá preparado Para os olhos de fogo Dela Passa a sua vontade Tá tremendo Tá tremendo Qual o seu nome mesmo Que eu esqueci Lohane É tanta beleza Que eu esqueci Calma aí Tá vai Lança Ele tá tremendo Todos Vamos lá Vamos lá Linda Calma aí Calma Calma Tá todo mundo calmo parents Round 2 Linda Com essa É Puta que Mário Não Não Caralho Não 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 vai dar Não Não vai desmaiar Espera aí Pega uma Água Toma uma Água Caralho, a mão Mano, repara na mão Que ele tá segurando o celular Repara na mão, tropa Olha a mão dele, pelo amor de Deus Olha a mão dele que tá segurando o celular Puta que pula, puta Caralho, viado Tá bom, ele mandou até bem Mandou até bem, mano Mandou até bem, gostei Você sabe o que é o Cilindro de Fortaleza? Eu não sei, eu gostaria que você me ensinava Caralho Sexo Mano, aí é a hora dele ser inteligente Tá ligado, tropa? Aí é a hora dele ser inteligente, mano Ela falou Eu não sabia, eu queria que você me ensinasse, mano Porra O cara, se ele for inteligente, ele fala Pra te ensinar só se for lá em casa Puta Que pariu Puta que pariu Mano, eu queria muito que esse nerd falasse isso, mano Eu ia respeitar esse nerd pro resto da vida Se ele falasse isso, tá ligado? Já quer ser abençoada, né? Pergunta que não quer calar Você é bebê? Sim, eu sou bebê Ele não sabe beijar, mas você não sabe o que é o Cilindro de Fortaleza Então acho que um pode acabar ensinando o outro Vamos lá, então E o que é que eu faço agora? Você não vai desmaiar, não é? Tá preparado pra essa primeira vez E o pior, mano Que ela é bonita, tá? O pior é isso Valendo! Não Não, senhor Por favor, senhor Por favor, mano Caralho Por que isso, cara? Por que isso, cara? Ah, tá de sacanagem, né? Foi ele que quis salseir Você quis salseir? Mas eu não sei o Fortaleza Então como que é? Eu vou ensinar, pô Ensina ele como é Melhor ir a prática logo Então, por favor, que comece a aula A primeira vez que eu te desejo Não, não! Meu Deus Fechou É verdade Mano, ele é bv de verdade Ele é bv de verdade Não, 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 não Ele é bv de verdade Eu vou mostrar mais um ombro Olá Duas vezes, pô Tem que ter a terceira, né? Mano, olá, mano E a menina saiu rindo da cara dele Travendo muito juvenil, mano Ó dó, viado Puta merda É muito bicho, mano E a emoção, né? Não foi aquelas coisas, né? É Não, o primeiro é Quem nasceu sabendo, não é? Feche o olho Feche o olho Faça as orientações Feche o olho Relaxa Mete a língua O quê? Mete a língua Carai, mete a língua, mano Essa mulher, mano Ela tá querendo muito ele, tropa Mano, olha isso, véi Olha aí, tropa Mano, que desgraça, véi Que desgraça, véi Mano, ela tinha que ter pego um cara pica Um cara foda Desses caras que tá aí, mano Ela mandou meter a língua Mete a língua, filha da puta Valendo Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Aí Aí ela Não, mano Quer pegar ele ali, ó Sério, mesmo? É Como é seu nome? Rodrigo 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 Então, eu acho que ele tá do lado errado, tropa Ele tá do lado errado Acho que ele tá do outro lado Da 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 brincadeira Rodrigo Rodrigo tá de cosplay do quê? Alô, Card Como é seu nome? Ravena Tá de cosplay do quê? Nico e Azawa Você conhece? Sim Ah, Nico Tá de cosplay do quê? Nico e Azawa Ah, não, não é não Eu pensei que era a menina do Daqui lá de jogo de carta Que tinha Nico, Nico e Azawa Nico e Azawa É a dancinha dela aí Nico, Nico e Azawa Nico, Nico e Azawa Nico, Nico e Azawa Nico, Nico e Azawa É Você vai representar a dancinha dela Sério isso? Sério, ué Nico, Nico e Azawa Nico, Nico, Nico Nico, Nico Nico, Nico Nico É isso mesmo, a dancinha? É, só que tem foto Tá, então você vai mostrar o que falta Vai Nico, Nico e Azawa E aí Ai Hoje as conheciam já Vocês já ficaram? Ainda não, ainda não Ela tá querendo E hoje você vai passar uma cantada nele Se eu soubesse uma cantada eu passava Oi? Posso passar uma cantada? Então vai Gata, você não é grau na Jesus Mas eu posso provar um pouco a sua boca Esse eu não conheço Calma aí Eu não Então vai Eu não conheço Você não é Guaraná Jesus Guaraná Jesus é o que, tropa? Eu não sei o que que é, não O que que é Guaraná Jesus, mano? Guaraná Jesus é o que? Eu não sei o que que é, não Nada a ver? Mas eu posso provar um pouco a sua boca Não, tipo assim Se for um refrigerante Ficou meio sem sentido, né? Mas Não foi também tão ruim também Olha, ela gostou O favorito O favorito dela Cara, esse cara Tá vendo? Às vezes nem é o favorito dela Ela falou que é o favorito Porque ela quer pegar ele De qualquer jeito Do nada Vou Guaraná Jesus no palco Você gosta de Guaraná Jesus, hein? Pode levar pra casa então Tchau, obrigado Obrigado Eu quero meu beijo Aê, porra Aê, porra Aê, porra Esse é o gordinho Você tá de drip? Tô, tô Ó, eita Amei Eita, porra Beleza, tô preparado Tô, tô, tô Olhando pros olhos da moça Passa a sua cantada Gata, eu queria ter um mouse Mas um mouse eu não posso ter Porque um mouse eu coloco o dedo E eu queria... Porra, porra Ei, isso aí foi do meu react Não, 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 não Isso foi do meu react Filada puta Filada puta Ele, mano Ele pegou do meu vídeo Ele pegou do meu vídeo Filada puta Filada puta Filada puta Mano, que lixo, véi Que lixo, véi Mano, vai trumar no cu, mano Que desgraçado E o pior, tropa Sabe o que que é o pior? Que eu falei essa porra E eu ia falar que Mano, que cara foda Que ele lançou a braba Tá ligado? Só que eu lembrei que eu que lancei Do nada Entendeu? Eu não peguei Eu que lancei essa porra aqui Que filada desgraça, mano Filada puta Fala pelo menos Ô, gordinho Fala pelo menos que você copiou de mim Seu filada puta Filada puta Vamos mandar outra cantada Vamos, vamos Gata, você conhece a aula de canto? Não Então bora ali no canto Pra eu te ensinar Porra Esse gordinho é foda, porra Esse gordinho Ele é foda Ele é pica Caralho Ele é pica É isso, porra Eu gostei Ó, e ela gostou ainda, rapaz Beija na boca dela, rapaz Um abraço Mano, tira essa menina da minha frente Tira essa desgraça da minha frente Pelo amor de Deus Sai, desgraça Sai Que nada a ver Que nada a ver Derrota Derrota Todo relacionamento Começa Um abraço Um aperto de mão E depois Vai caminhando, entendeu? Entendi, entendi Dá um abraço Como é seu nome? É Li Você Antes de gravar o Cantadas Tava aqui falando Que foi corna Por causa do Free Fire, né? Sim Fodeu, jogou o Free Fire Tá vendo, mano? O jogador de Free Fire Tudo pouco Meu ex-namorado E uma amiga lá em casa Nós tava jogando Free Fire Aí eu saí pra comprar comida Pra eles e pra mim, né? Quando eu voltei Eles estavam se atracando lá A vontade de rir é grande Uma rada de chora A vontade de rir é grande Quer dizer, o Free Fire Ele junta pessoas Mas também afasta É Você ainda é amigo dele e dela? Não Tá louco Aí você ficou solteira Sim E agora você tá em busca de um novo amor Sim Pronto Achou Oi, tô nervoso demais O cara já chega pegando O cara chega pegando o coração Tô nervoso demais E o coração chega pulando da boca, mano O que que eu tô falando com o menino? É que a gente vai ficar Mano, é muita coisa que a gente... Viado É muita coisa que a gente vê, viado Nessa parada, mano É muita, viado É muita coisa É muita coisa, tropa Porque eu sou corno-mestre Tá ficando, não tá namorando, né? Sim, sim, com certeza, com certeza É um cara bacana, gente Se o cara é possessivo, vocês reclamam Se o cara é bacana, vocês reclamam Porque todo homem é corno O meu amigo Agostinho Tá bom, vamos lá Gata, eu sou o sol, você é a lua No eclipse da noite, minha boca já soa Eu escrevi porque eu esqueci Aí eu pensei que ele tinha inventado a porra da cantada, tá ligado? O cara me pega uma cantada de 2012, tá ligado, tropa? Copia e cola num bloco de notas do celular e fode tudo, tá ligado, tropa? Ele fode tudo, mano Caralho, ela tá querendo muito beijar na boca, mano Porque além do menino ser um pouco fraco de feição Ele é um pouco fraco de feição, né? O fenômeno Ele é um pouco fraco de feição Ela ainda quer beijar ele, tá ligado? Ele fez uma cantada bosta E ela quer beijar ele ainda, tropa Ela quer, ela quer, ela tá querendo A brincadeira Tá melhorando, beleza Não, mas tá certo, tem que ser assim mesmo Tudo bem, o selinho Fortaleza A cantada foi muito bosta pra ser um beijinho de linha Toma! Eita fumada da pete! Toma, filha da puta! Receba essa fumada, seu filho da desgraça! Tome, tome! É feio pra desgraça Cantada ruim do caralho! Ainda quer ser linda e fortaleza Mete o lingon e dale! Toma essa fumada aí, filho do capeta! Olha lá, mano Ela deu um beijo gostoso Mano, ela ainda deu um beijo gostoso nele ainda, mano Ele se sentiu, ó, as biquinhas porra, viado Esse cara não merecia não Porque a cantada foi boa Porque assim, tá ligado, tropa? Tudo bem, se ser feio, ser meio estranho, tudo bem Mas tem que mandar uma cantada fodida Igual o meu gordinho mandou, entendeu? Só que eu fiquei com raio daquela menina que tava com o meu gordinho Que ela foi dar um abraço no meu gordinho E o meu gordinho merecia mais, tá ligado? Eu estou puto pelo meu gordinho, mano Dale gordinho Hashtag dale gordinho Se pode beijar cinco da plateia Se é o quê? Se pode beijar cinco da plateia Cara, ela quer cinco, mano Essa menina aqui quer cinco, é Essa mulher é piroca, pô Mas eu queria passar a cantada no menino que eu vi ali, muito bonito Quem que você queria passar a cantada? Aquele ali que tá com o povo aí na cabeça Voltinha! 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 Você pode ver, mano, pode ver O cara tá de coisa de mulher e tal Mas o cara é desenrolado, tá ligado, tropa? Porque, porra, ele faz a voltinha Você vê na cara do cara que ele é desenrolado, mano De putinha Olha lá, cosplay de putinha Mas o jeito que ele falou eu já estranhei, tá ligado? Fudeu Que eu achei, tropa, que era só a vestimenta Mas pelo modo de falar, parece que a pessoa também cita Ah, o mundo tá perdido Eu queria saber se eu posso mandar um beijo pra uma pessoa Você quer beijar todo mundo, velho Eu queria mandar um beijo pro meu ex Que me traiu e tá com a nova dele aí Caralho, mano Eu gostei dessa amiga aqui também, mano Eu gostei dessa fenômena, tá ligado? Eu gostei, mano, eu gostei, mano Eu também queria mandar outro beijo pro menino que me trocou Porque ele engravidou outra menina Calma aí Essa menina é um fenômeno, mano Você engravidou outra menina? Caralho, Jojo Todinho é foda, mano Só que ele tava comigo Cachorro Você que vai passar a cantada, né? É, eu quero passar Então, olhando pros olhos do moço, passa a sua cantada Gato, se sua boca fosse cemitério Eu enterraria todo dia minha língua nela Pode crer, mano É, mano, essa... Ai, mano Ai, Jojo Todinho, você é foda, porra Puta que pariu Você acha que essa cantada merece um selinho? Merece um ligão, vai Merece um ligão, merece um ligão Merece um ligão, vai, um ligão É o que? Uma ligação grande, é? Um ligão? Merece um ligão? Merece Beleza, então, manda ver Eita Ave Maria, vai engolir Que isso aí, rapaz Eita, vem engolir Ai, desgraça Mulher aqui, Imperatriz, tem mais pegada que os homens Gata, você não é Red Bull, mas tem uma energia, viu? Pode ir, esses caras Obrigado Se quiser mais, é só depois Moça Já vai se inscrevendo aqui no canal Eu falei que o cara era desenrolado, mano Mano, eu ainda tô puto com essa menina da esquerda aqui, viado Porque ela é bonita, mas ela Mano, ela arrumou um cara tão fudido, viado Pra passar a cantada nela Porra, eu tô puto, mano Essa aqui era pra ser o gordinho, tá ligado? O gordinho, e mano, o gordinho é seu amassadão, mano Rapaz, que laranjada da porra, troca Oxi, eu tô na porra do Discord, ó Vamos lá